Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a namorada do Brenner E hoje eu vim fazer uma vingança com ele Recentemente ele vem fazendo um tanto de coisa comigo que eu acho que ele merece uma vingança Inclusive, em alguns vídeos que eu me vinguei dele Vocês comentam muito, eu leio todos os comentários E vocês me dão muitas ideias de coisas que eu vou fazer com ele E eu não sei se vocês lembram, mas esses dias pra trás Ele pegou uma foto minha que eu não gostava Tirou a foto dela e postou no Instagram dele Toda hora eu entrava, aquilo ali me dava uma coisa Nossa, e ele não apagou, não apagou de jeito nenhum Aí beleza, isso passou E aí hoje eu tô aqui na casa dele Vi a câmera ali, a câmera olhou pra mim, eu olhei pra ela Eu falei, é oi Ele foi ali embaixo ajudar o pai dele a tirar umas coisas do carro E aí eu pensei, eu devo ter uns 15 minutos Até ele tirar tudo do carro e organizar Vou fazer isso Um tempo atrás a mãe dele me mostrou um álbum de foto dele Ele tava junto E aí passou uma foto e ele falou que não gostava de jeito nenhum dela Porque ele tava muito estranho na foto, né Normal Sempre tem uma foto que a gente não gosta, né Sempre tem E aí, gente, eu fiquei aqui Procurei a foto em todos os lugares Não tava encontrando Sabe onde que tava? Achei em cima do guarda-roupa dele Numa gavetinha que tem ali Gente, tem tanta foto legal Eu vou mostrar pra vocês Mas antes de eu mostrar pra vocês as fotos Já deixa o like aí pra eu saber se vocês estão gostando do vídeo E comenta muitas ideias Que eu vou ler todas E você pode ter certeza que eu vou fazer Porque ele é bem espertinho, né Ele pega várias de vocês e faz comigo Eu vou começar a fazer isso também Gente, aqui tá as fotos Eu já até tirei do álbum pra mostrar pra vocês Olha esse Ele era tão bonitinho, gente Lourinho Coisa mais linda Tem aqui o Frajola Tem muitas fotos Ele tinha andado Olha, gente, que fofura Na piscina Achei É essa foto aqui Tem até outra aqui com a irmã dele Ele é tão bonitinho Mas é essa foto aqui que ele não gosta Eu achei que ele tá super fofo Eu falei com ele Essa foto muito fofinha Mas ele não gosta Porque ele falou que parece que ele tá afogando Mas ele não tá afogando Tipo assim A água tá nem na cintura dele Mas olha que bonitinho E aí ele não gosta dessa foto Ele até falou com a mãe dele Que ia jogar fora A mãe dele não deixou E aí o que que eu pensei em fazer? Ele fez comigo Eu não fiz? Vou fazer com ele Gente, ele vai ficar muito bolado Sério Mas ele fez comigo Então nada mais justo que eu fazer com ele Vocês não acham? Eu acho Gente, então Vou colocar a foto aqui em cima da cama direitinho Peguei aqui o meu celular E o que que eu vou fazer? Vou tirar uma foto da foto Quer ver? Eu vou tirar aqui E eu já volto com vocês Gente, tirei a foto aqui E agora também é bom que eu vou ter essa foto aqui pra sempre comigo O dia que ele fizer alguma coisa comigo que me irrite Eu vou colocar essa foto aqui de tela de bloqueio dele Mas vamos ver Deixa só ele fazer alguma coisa Gente, entrei aqui no meu Instagram Já coloquei a foto nos meus stories Aí vou deixar 24 horas a foto Gente, entra lá no meu Instagram Tá aparecendo aqui Pra vocês verem lá no meu Instagram A foto ao vivo E poderem zoar ele bastante Então agora é só esperar ele chegar Que a gente vai ver a reação dele Eu vou gravar tudo pra vocês Gente, olha quem tá me ligando Vamos atender Vou pôr no alto-falante Alô? Que foto? Que foto? Alô, por favor Você sabe que eu tô apagando o mico, amor Por favor, apague essa foto Eu tô te pedindo Amor, você não tá apagando o mico Ah, meu Deus do céu Peraí, peraí que eu tô subindo Não Ih, gente Ele desligou Ele vai subir aqui Gente, a foto eu vou esconder Porque senão ele vai querer jogar fora Meu Deus Eu vou ficar gravando pra vocês Amor, amor Oi Não, aparelho, amor Não É sério, não apaga essa foto Não Amor, por favor Que fofinho Apaga a foto do seu Instagram Por favor Não Por que você tá fazendo isso? Por que, gente? Ele tá perguntando por quê? Aquele dia eu fiz Só que aquele dia eu fiz com uma foto Que nem tinha nada a ver Essa aí tem Eu também não gostava Igual você não gosta dessa Não Me dá Eu vou apagar Eu vou Devolve Devolve Se você apagar Devolve Não, sim Amor Você sabe que isso vai ter volta, né? Não vai Você sabe que vai ter volta Vai ter volta A galera sempre me manda ideia lá no Instagram Sempre me manda ideia aí nos comentários E eu sempre faço uma coisa com você Apaga essa foto logo Antes que as pessoas vejam Por favor Tem quanto tempo que você postou? Tem uns minutos Mas eu não vou apagar Uns 20 Ah, não, amor Não Apaga lá, sério 20 minutos Um monte de gente já viu Eu tô falando sério agora Apaga lá Não, peraí, peraí Apaga lá Um monte de gente já viu Tira a mão da minha câmera Amor Nossa, véi Todo mundo vendo agora a minha foto Não tô acreditando não Todo mundo me vendo lá Com aquela cara de olho fechado Passando vergonha Gente, aquele lá não é eu Não precisa ficar achando que é eu Por favor, apaga aquela foto Não vou apagar Tudo bem Peraí, você não vai apagar? Não Cadê a foto original? Vou rasgar Pra você nunca mais fazer nada com ela Pode procurar Onde que ela tá? Ela tá por aqui, ó Nossa, você pegou um álbum de fotos Meu pequeno, véi Tô acreditando nisso não Cadê ela, amor? Eu escondi porque eu sabia Que você ia fazer isso Você escondeu por aqui Você escondeu por aqui Meu Deus Cadê? Onde você escolheu Onde escondeu essa foto, amor? Amor, escondi Eu não vou te dar Aonde você escondeu? Se eu escondi É porque eu não vou te dar Sabia que você ia querer fazer isso Não tá aqui não Dentro do travesseiro Dentro do travesseiro, não Embaixo de outra cama Ih Amor Onde que tá essa foto, amor? Eu tenho que excluir ela Rasgar ela Jogar ela fora Pra você nunca mais ver ela Para, para, para Chega Bonitinho Faz a carinha de novo Sim mesmo Gente, tira print Faz, fecha o outro Aqui, tira print Eu não quero tirar print Eu quero o seguinte Fazer vinho Assim que você me dá Me dá essa cara aqui Galera, é o seguinte Vai ter volta, tá? Vai ter volta com ela Beleza que isso que ela tá fazendo É uma volta do que eu já fiz com ela Mas agora vai ter volta Do que ela fez na volta comigo A volta da volta? A volta da volta Exatamente Não Então galera, deixa o like mesmo Mas agora você deixa o like Se vocês quiserem que eu faça a volta com ela Entendeu? Deixa bastante like E se inscreve no canal também Pra você não perder essa volta, fechou? Se você perdeu algum vídeo Entra aí no canal Que tem muito vídeo legal Não tem só esse tipo de vídeo não Tem muito vídeo lá Que você com certeza também vai gostar Fechou? Então enfim Se inscreve no canal E é isso Agora vou tentar convencer ela A apagar a foto Tchau 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 Tchau